O artista multifacetado Zé Obrito esteve em feira de Santana para divulgar seu mais novo DVD e o show Saliva-me. Na noite do show, ele bateu um papo com a equipe da TV Olhos d'Água, numa divertidíssima entrevista. Zé, fala pra gente um pouquinho como é que essa história toda começou. A gente sabe que você é de Jequié e como foi pra esse artista baiano chegar até aqui. Fala um pouquinho da sua trajetória. A trajetória de um artista começa na infância. O artista quando é criança, ele já sabe o que é, o que quer ser, o que quer aparecer. Mas aí até você entender a linguagem, a vida que vai ensinando. Mas meus pais não queriam que eu fosse artista, nunca gostaram. Eu dizia assim, minha mãe, eu vou ser ator, viu? Ela, o quê? Era uma tensão, meu pai briscava ela assim, era uma tensão no ambiente. Mas eu não aguentava, então eu sempre fazia adolescente, eu era muito maluco. Então eu apagava a resistência da casa, todo mundo vendo novela, eu apagava a resistência. Essa é aquela escuridão, o que é isso, o que é isso? Aí entrava eu com a roupa neon. Eu sempre fazia alguma coisa. Ah, menina, já vem zéu, lá vem zéu ali, meu Deus, oh meu Deus. Então essa coisa, isso é quebrar barreira, né? Desde criança eu sempre quebrei várias. Mas eu comecei a fazer teatro de verdade quando eu concluí o segundo grau. Porque aí eu me senti realmente independente, adulto. Eu falei, agora ninguém me segura. E fiz o vestibular para teatro. Na Ufiba, passei, cursei. Só que eu fui arrebatado por um grupo chamado Los Catedrásticos. Eles abriram a audição para eu escolher um ator. Eles ficaram muitos anos sem fazer o espetáculo. Incluí a vontade do povo de ver de novo esse grupo, era muito grande. Quando voltou, foi um boom. E eles queriam um ator para substituir o Jackson Costa, que estava fazendo novela na Globo. Não tinha tempo de viver o teatro, o palco. Aí o que acontece? Eu fiz uma audição, concorri com muita gente, entrei nos catedrásticos e aí pronto. Foram seis anos rodando o Brasil. Larguei a faculdade para poder conseguir viver isso. Depois eu concluí. Então é um processo, tudo isso é barreira. Tudo isso é, não, agora é hora de aprender teatro. Aí eu aprendi, seis anos. Quando eu estava nesse processo, eu já compunha canções, mas muito primário. Então eu comecei, eu falei, agora chegou a hora de desenvolver teatro, já estudei, já sei o que. Agora chegou a hora de ver o que é música na minha vida. Aí veio o instrumento, o violão. Então tudo é um crescimento, é um dia após dia. Aí descobri que eu era apresentador de televisão, foi um dia desse, por exemplo, no Canal Brasil. Eles me convidaram, estou cinco anos já com o meu programa. Então é uma luta que vai melhorando. Então não existe essa coisa de, ah, eu não tenho condições de ser artista. Não deixam. Ninguém pode impedir ninguém de andar. Não existe isso. Se você não se permitir, não se deixar, é que fica complicado. Na televisão, a gente te vê sempre fazendo participações, né? Você já foi do teatro, você vai para a música. O que é que mais diverte Zé Obrito? Na hora que Zé Obrito, o artista Zé Obrito, o que é que mais diverte de fazer? Olha, o que balança a minha alma de criança é fazer show. Eu volto à infância. E está cada vez mais. Porque eu tenho feito muito teatro, fiz agora da Camerão, né? Foram dois anos viajando. Me deu uma saudade de fazer show tão grande, porque também tem isso. Eu escolho os períodos para viver aquela experiência. Então, na Camerão, eu quis viver direitinho. Eu compus as canções do espetáculo, aquela trilha sonora toda. Então eu quis viver só aquilo. A música estava presente, sempre está. Mas show que é bom eu não fiz. Foi um ano. Engraçado. Não dá para fazer tudo mesmo, né? A gente faz, a gente sabe fazer, mas você tem que fazer no tempo certo. Então agora que a peça acabou, eu vou lançar meu DVD, que sai mês que vem, né? Finalmente vai chegar nas lojas. Então volta o músico. Volta essa outra faceta, que para mim é a que eu mais gosto. Porque é tudo junto. Quando eu faço um show, eu canto. Entre uma música e outra, eu conto a história daquela música. Aqui no povo já se diverte, já espera que a música aconteça. Aí a música acontece, de repente um poema. Então isso é ser ator, é ser cantor e é ser criança. Então eu acho que fazer show é completo. Esse show, Saliva-me, você está circulando o Brasil só com ele? Ou você tem outras propostas? Como é isso? É, esse show, por ser o show do DVD, né? Eu vou fazer agora bastante ele, para divulgar, porque é importante isso também. A gente cuidar do produto mesmo. E é uma coisa linda esse DVD, porque ele está saindo pelo Canal Brasil. É o produto que inaugura o selo Canal Brasil, colação Canal Brasil, junto com a MZA e com a minha empresa Urubu Rei. Então é muito especial você poder fazer uma empresa, como eu fiz há dois anos, ver que aquilo, dois anos depois, já tem produto na rua, feito por minhas mãos. Então esse momento é tão especial que eu não penso mais em nada. É viver só Saliva-me. Só que eu tenho um show muito divertido, que eu vou trazer para a feira em breve, que já trouxe ano passado, foi muito bacana, foi um sucesso, que é o Pela e Oncio e Osadia. Um show que eu faço com o violão, tipo um stand-up comedy, só que aí é um stand melody comedy. Em que eu canto as canções e vou contando a história de cada uma, com calma, sem a pressa, porque o show Saliva-me tem uma direção, ele tem um... Essa não, essa é eu é que mando. Então é um show que eu posso ficar duas horas ali. Enquanto eu estiver pedindo, eu adoro esse show. Então esse sempre vai ter paralelo com tudo. Mas Saliva-me é o carro-chefe do momento. Quando você fez Soraya Queimada, que entrou no Meu Tio Matou Um Cara, quando você fez a que entrou no Lisbela e o Prisioneiro, como é isso? As músicas são encomendadas para você, para ir para o filme, ou você faz primeiro e o pessoal gosta e coloca na trilha sonora? Como é que é esse processo? É tudo junto. Porque, por exemplo, na época do Dama de Ouro, foi um convite do João Falcão, diretor maravilhoso de teatro, cinema, TV. Ô Zé, eu quero cantar uma música no filme, eu que estou fazendo a direção musical com o André Moraes, e a gente está pensando nas pessoas agora que vão interpretar. Você quer? Aí para mim, que eu sempre, desde criança, toco, para mim foi emocionante demais chegar no Rio, e menos de um ano depois ter um convite para cantar num filme tão especial, topei na hora. Aí Soraya, que foi um ano depois, já foi a seguinte, Jorge Furtado ouviu a canção e quis que fosse o tema do filme, ele queria que fosse o tema da personagem, chegou ao ponto de ter que mudar o nome do personagem, que era a Fátima, virou Soraya, para poder a música encaixar melhor. Então isso não foi por encomenda, mas foi um presente dos deuses mesmo, maravilhoso. Aí depois, depois que meu time matou um cara, eu comecei a fazer sexo frágil, foi muito sucesso. Aí nesse programa eu fazia música por encomenda. Toda semana o João Falcão, ô Zé, eu faço uma música sobre um casal que faz isso, isso. Eu fazia, a gente gravava no estúdio, bem bonito, e entrava no episódio. Aí na outra semana fazia outra, e fiz várias nessa época. Então fazer por encomenda é divertido, mas eu descobri depois. Primeiro eu fui convidado. Eu nunca imaginei que eu ia cantar em filme, cinema, eu tinha uma coisa, eu achava que ia ser um ator de teatro, cantante, que cantava no teatro, informalmente, para amigos, mas não, chegou no cinema. E quando chega no cinema, chega no mundo, né? É maravilhoso. A TV já quer... Então eu sou feliz da vida com isso, com essa ingressão, esse foco da arte através do cinema. Eu ingressei no cinema e hoje a música está em todos os lugares. Tudo que eu faço tem música, mas começou no cinema. Eu gosto de tudo que é original. Desde criança, sempre gostei de arte original, sempre fui focado em artistas que faziam coisas que ninguém fazia. Especiais mesmo, nunca gostei de cópia, de nada que lembra, que é déjà vu. Ah, isso me lembra... Ou então, poxa, é igual tal pessoa. Então isso é uma coisa que não combina comigo mesmo. Aí eu não posso aconselhar nada que não seja, seja diferente. Seja algo que ninguém conseguiu ser ainda, porque no mínimo será inusitado e vai levar você a algum lugar. Agora a projeção é uma luta. É a carreira, né? É a famosa carreira. Que as pessoas acham que é de uma noite para o dia, mas a carreira é uma coisa linda, é um prédio que você vai construindo. Até que um dia você está lá em cima e vê tudo de cima e é delicioso, mas é uma luta. Então eu não segui norma nenhuma, não quis culpiar ninguém. Aconselho a todo mundo que quer ser artista, não culpia ninguém, porque não vale a pena. Você depois vai ficar arrasado. Vê que não acrescentou, é horrível. Então é melhor que você acrescente e faça rápido, porque o mundo está acabando. Então se quiser ser artista, haja, haja rápido. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri